Falou, coxinhas! Muito difícil reclamar sobre coisas, obviamente, como sempre. E, obviamente, fui reclamar sobre ser pobre em dinheiro, porém, rica em saúde. Que é o que nem isso ultimamente. É assim, o pobre vai tendo uns probleminhas de saúde, vai deixando acumular, porque tem o preguiço de pegar fila, pra ir no post-saúde, pra marcar consulta, pra algum dia ter uma vaga, pra algum dia ser atendido. Aí acumula um tanto problema que não sabe nem qual que resolve primeiro. Só senta, arruma um pouco de manteiga e espera a morte chegar. Agora, que ela se mede alta não, é plano de saúde. Aparece uma almanchinha de marca com o negócio de lojista. Catarro saiu verde e é marca com o toro do lojista. Uma almanchinha de marca com o Dr. Wei, o Dr. Hollywood. Nossa, o feminário que passava isso, pra você ver como é que antigamente criança era essa malícia. Eu assistia aquele tanto de teto no Dr. Hollywood, pra mim eu tava assistindo Goizanatomy. Veio que eu vi que nenhum personagem tava morrendo. Porque Goizanatomy é de 10 personagens morrer em 9. Eu lembro que quando eu era pequena e assistia isso, eu ficava me perguntando o que o Dr. Hollywood mudaria em mim. Seguinte, a gente vai tirar um pouco daqui. Aqui também. Vamos tirar tudo. O problema é que além de feto, não tem gordura do corpo. De onde que eu vou tirar? Tem que saber, menina, eu tenho uma piscina aqui fora de casa. Vai lá nadar, tá bom? Mas eu não sei nadar. Exatamente, morra, reencarna, pra ver se na próxima nasce menos pior. Vá, merda? Eu vou em tu então, miséria. Gente, com problema de saúde, se vier algo estranho dele, já vai no médico pra saber o que é. Se precisa de remédio, vai no médico pra saber qual remédio tem que tomar. Pobre não, pobre é seu próprio médico. Pobre que vier algo estranho dele, faz o quê? Pesquisa no Google. Pesquisa sobre pele encravada, apareceu que eu tava com AIDS. Eu entrai no desespero, porém AIDS pega quem não se pega em outros seres humanos. Se ele pegar, eu só pega na minha comida. Pobre que precisa de remédio, ele compra de acordo com o amigo dele, e eu parei de dizer que é o que funciona. Se comprar remédio, né? Porque se falar pra vó que tá doente... Eu tô com febre. Eu tenho um chá que resolve isso. Tô com dor de cabeça. Eu tenho um chá pra isso. Eu tô com tumor. Eu vou buscar um chá. Eu sou feia. Para, para, por que você tá fazendo isso? Tô batendo na tua cara pra ver se conserta, né, minha filha? Pelo menos vó que faz alguma coisa, né? Porque a mãe... Eu tô com febre. É culpa do celular. Tô com dor de cabeça. Culpa do celular. Eu tô com tumor. Culpa do celular. Eu sou feia. É verdade. Porque a mãe é uma coisa complicada de se entender, principalmente quando você tá na adolescência. Pra sair, você joga demais. Mas pra ser escravo da família, eu já tava na hora. Porque minha mãe foi criada com o meu avô, com aquela certa rigidez frescurenha. Que até hoje em dia, com os pais ainda tem isso, que é pra evitar que a filha gravide, que faça merda. O que não adiantou nada, né? Porque minha mãe cresceu, eu conheci meu pai e deu em mim. E por causa da criação que ela teve, eu saía pra colocar o lixo pra fora, eu já tava achando que tava me dando muita liberdade. Mas eu não sei o que eu ia correr, que eu não ia matando ela, não deixava eu sair. Eu não tinha amigo, pra onde que eu ia? Mais pra frente, eu comecei a ficar mais velha, eu comecei a poder sair pro shopping, porque construíram na minha esquina. Que, velho, eu não aguento mais esse shopping. Se alguém me chamar pra ir nesse shopping, eu vou chorar. Porque ele não é igual os outros shoppings maneiros da cidade. É como se eu pegasse o resto de todos os shoppings e colocasse nele. Até a feira é mais chique do que isso aqui. Porque quem vai nesse shopping, é gente como eu, é gente que tem dinheiro pra comprar uma casquinha, de vez em quando, porque era 1,50, agora é 2 reais. Vai só pra passear, e entra na loja só pra fingir que vai experimentar roupa, mas na verdade vai tirar foto com ela. Fico falar, vamos no shopping jogar bloguístico, vamos patinar no gelo. Eu chamo as amigas pra jogar o jogo, quem consegue correr mais sabe da mulher que oferece cartão S&A. Uma coisa que me deixa indignada, é o que custa vocês pegarem os papelzinhos de perfume daquelas mulheres que ficam oferecendo. Elas ficam o dia todo lá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pega, Lázaro, nem que seja pra você jogar na próxima lixeira que você ver, só pega. Tá se achando especial? Tá se achando a Rihanna negando foto pra Anitta? Eu até entendo que vocês ignoraram o povo da feira, mas poxa, por que não sei onde vocês moram. Porque as feiras aqui de Brasília, cada dois passos que você dá, aparece um vendedor te oferecendo calcinha e gritando no teu ouvido. Você vê uma barraca vazia, chega na mesa de olhar pra calça. E aí, jovem, cinco calcinhas por dez reais, bora? Moletom Rollins tem pra ir pro jovem, bora? Tenho os adidas aqui em dedos com a original, jovem, bora? Pô, que calça mane... E aí, jovem, calça aí pra você, só trinta e cinco reais, bora provar aqui. E um negócio aqui também, esses casalzinhos que vão no cinema. Lá atrás tem umas cadeiras que pra facilitar a vida do casal, pra se abraçar, levanta o braço. É para facilitar, não é exclusivo para casais. Se eu quiser pegar o bósser, eu gosto das cadeiras. Levanto os braços tudo, finge que é um sofá e me reganho. Aí vem casalzinho, trabalhando com a cara de cu, o cinema é excluído para assistir filme, não para fazer filhos. Quer se ver pelado, vai com o hotel, miséria. Aí ele tem que ficar passando no mercado pra comprar pipoca de micro-ondas, porque a pipoca do cinema é mais cara que é a entrada do cinema. Jesus tocou na manteiga pra se ter um cara assim? Coloca o preço da pipoca desse jeito, vai achando que eu vou entregar ou com os 3D de volta. Sim, porque eu ainda posto uma foto fingindo que é um Ray-Ban. Cartão da loja, cartão da loja. Sua cachorra?